O ensaio para o terceiro Festival de Música Popular paraense foi uma demonstração de talento dos artistas selecionados. O festival, promovido pela RBA TV com apoio da Vale, é uma oportunidade que os músicos têm para divulgar o seu trabalho. De acordo com Edgar Augusto, que é um dos coordenadores do festival, o nível dos artistas tem crescido no decorrer dos anos, fazendo com que fique cada vez mais difícil escolher o vencedor. Ao todo, 612 músicas foram escritas, 537 aqui em Belém e 92 em Marabá. Mas, deste total, apenas 36 foram selecionadas para participar da primeira fase eliminatória. O material vai evoluindo a cada ano, combinando com a ansiedade dos compositores. Nós temos hoje instrumentistas de primeira aqui em Belém. Notamos isso nos ensaios, notamos inclusive nos CDs que recebemos com as músicas inscritas. Há uma evolução grande no lado instrumental, do lado poético, do lado melódico. Hoje à noite acontece a primeira fase eliminatória. Doze bandas vão se apresentar no palco do Paraclube. E aí